Olá, eu estou aqui para apresentar para vocês os destaques da Tribuna de Minas dessa quarta-feira. Apesar da discussão sobre a possível antecipação do feriado de Santo Antônio, a Prefeitura decidiu manter a comemoração no sábado, dia 13. E a Câmara Municipal promulgou a lei que prevê desconto de 30% nas mensalidades das escolas particulares durante o período da pandemia. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido de reabertura da Havan. A loja foi interditada aqui em Juiz de Fórum no último dia 27. Essas e outras matérias você confere no site e nas bancas.